Olá pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. Antes de apresentar esse produto, vou passar aqui duas informações para vocês. A gente ficou um tempinho afastado aí, acho que passei de 30 dias sem trazer nenhum review de produto para vocês, que a gente estava lançando uma nova loja, na verdade a Tio Chico Shop mudou de plataforma, então se você acessar hoje a nossa loja virtual tiochicoshop.com.br, está aqui em cima, você vai ver que é um layout totalmente personalizado, um layout totalmente novo, então a gente mudou de plataforma para que a gente possa trazer uma loja que seja mais fácil para vocês visualizar os produtos, para vocês efetuarem compra, e agora a gente tem uma loja virtual muito mais robusta e muito mais completa agora para vocês efetuarem compras. Quem quiser depois acessar nossa loja, dá uma olhadinha lá, vê o que vocês acharam, depois deixa nos comentários o que vocês acharam da nossa loja nova. A segunda notícia é que agora montamos também um canal lá no Telegram, na verdade não é um grupo, é um canal no Telegram, onde eu vou postar vídeos e novidades, e aí vocês podem visualizar em primeira mão. Tem muitos produtos que eu não trago review aqui para o YouTube, que às vezes é um produto que acabou de chegar, então até eu trazer review para vocês aqui no YouTube, eu lanço primeiro lá no Telegram. Vou deixar o link aqui para quem quiser entrar nesse canal aí no Telegram, lá eu vou postar produtos que eu não posto aqui no YouTube, vou postar produtos em primeira mão, então esse produto chegou, antes de eu trazer o review eu já posto foto e faço um videozinho bem curto, já tem o link para comprar, lá eu vou postar também cupons de desconto, para quem quiser comprar um produto com desconto, às vezes eu disponibilizo um cupom lá, e deixo disponível somente para os 3, 4 primeiros compradores, então quem entrar lá no Telegram vai ter mais esse benefício. Então vamos a esse produto, esse produto é um carregador Powerbank da marca Philips, esse é um lançamento da Philips, chegou recentemente no Brasil, se você pesquisar em algumas lojas, é um produto que acabou de chegar, nem todas as lojas já tem esse produto à venda. Esse modelo é um modelo de 10.000 mAh, aqui em cima ele tem o código, o modelo é BLP9006NU, e a cor branca ele termina com NW, então vai ter disponível em duas cores, na cor branca e na cor preta. Esse é um modelo de 10.000, ele já tem aquele cabo integrado, quem já viu um review da PNANGE, a PNANGE também tem esse modelo, não sei quem copiou quem, mas é bem similar, é o modelo da PNANGE, só que esse já é uma marca conceituada, que é a marca Philips. Então vai vir aqui nessa caixa original. Então dentro da caixa vocês vão encontrar um cabo USB, micro USB, para você recarregar a Powerbank, e vai acompanhar também a Powerbank, você tem a opção de escolher ou branco ou preto. Se vocês repararem, é o preto, na verdade é um preto meio azulado, mas ele consta como preto, mas ele puxa um pouquinho para o azul. Se vocês repararem, o cabo é preto, tem um grande, aqui muda um pouquinho a diferença. Mas vou mostrar aqui todos os detalhes para vocês, vou mostrar aqui o detalhe da cor branca. Então vai vir o nome impresso aqui da Philips, não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas ele não é totalmente liso, ele tem umas estrias, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver assim um pouquinho, você vê se ele tem umas estrias, né? Então ele não é totalmente liso, ele tem uma certa textura aqui na Powerbank. Aqui nós vamos ter quatro LEDs que indicam a quantidade de carga que tem dentro da Powerbank. Na parte de baixo não vamos ter nada, na parte de trás tem algumas informações, tem um modelo de 10.000 mAh, mas é uma potência nominal, ele deve ter uma potência real, ele está falando ali 3 vezes, ele dá 3.6 de carga, ele vai dar em torno de 3 cargas e meia, num celular com 1.800 mAh. Isso vai dar mais ou menos 6.500 mAh. Então um celular aí, um Galaxy S9 que tem uma bateria de 3.000 mAh, você vai conseguir duas cargas e ainda vai sobrar um pouquinho de carga aí na Powerbank. Eu já vou mostrar os testes que a gente fez. Aqui na parte de cima nós temos um botão de liga e desliga. Temos uma entrada micro USB, essa é a entrada que você vai conectar o cabinho aqui e aqui numa porta USB ou no adaptório de tomada do seu celular para recarregar a Powerbank. Quando estiver recarregando, ele vai ficar piscando o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando ele ficar os quatro LEDs acesos sem piscar, indica 100% de carga, você já pode desligar e já pode usar ele para carregar o seu celular. Vamos ter aqui uma porta USB para você conectar o seu cabo e usar, se você não quiser usar os cabos integrados, pode usar aqui para conectar no seu celular com o seu cabo original. Nesse lado nós vamos ter um cabo que vai ter uma ponta tipo C e a outra micro USB. Então você consegue aqui carregar um celular, um segundo celular e aqui nós temos um terceiro cabo para você carregar três celulares juntos. E aqui é o do iPhone, que é aquele modelo Lite. Qual que é a grande vantagem desse modelo para os outros modelos das outras marcas? Esse modelo tem o chip do iOS, então no caso, se o seu iOS atualizar, tem muitos cabos USB que para de funcionar. No caso da Pinenji, eles não falam se tem ou não tem esse chip, mas a gente já vende há muitos anos e nunca parou de funcionar em nenhuma das atualizações. Então eu acredito que também tenha, mas não fala nada. Já o da Philips, você já viu várias informações falando que tem o chip aqui dentro, então mesmo que tenha uma atualização no seu iOS, não vai parar de funcionar. Aqui, como é que faz para ligar? É só apertar o botãozinho, ele já pisca. Você vê que ele está com dois LEDs acesos, o terceiro acabou de apagar quando eu liguei. Ele estava com 100% de carga e eu carreguei um Galaxy S9 com a bateria de 3.000 mAh, então ele consumiu metade ou um pouco menos da metade e provavelmente eu vou conseguir mais uma carga e ainda vai ficar uma luzinha acesa para dar mais uns 10, 20% de carga. Essa é a capacidade dessa bateria. Aqui o preto, a mesma coisa, o mesmo detalhe. Cabinho integrado, só que o cabo é na cor preta, você vê que tem uma diferença aqui na tonalidade. Ele é meio azulado mesmo. Vamos fazer uns testes aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer uns testes. Primeiro eu vou fazer um teste aqui conectado nele num celular aqui, num iPhone 8. Vou ligar ele aqui. É só você ligar e ele já começa o carregamento. E aqui também ele já liga os LEDs e já indica que está carregando. E aí ele continua carregando, você pode tirar ele aqui quando ele completar 100% de carga. Como eu gosto de fazer todos os testes em Powerbank para saber a capacidade real, aqui na parte de trás da caixa, ele fala que ele tem uma saída de 2.1A através da porta USB e através dos cabos também ele pode carregar de 2.1A a 1A. Isso ele tem um processador dentro que se comunica com o processador do seu equipamento e ele fornece 1A compatível com o seu equipamento. Então ele vai de 1A até 2.1A. Mas eu tenho um dispositivo que a gente vai fazer um teste. Esse é um dispositivo novo que eu adquiri. Então a gente vai fazer um teste aqui dessas portas USB, inclusive do cabo, para a gente saber se ele vai fornecer mesmo essa capacidade. Vou ligar ele aqui. Então ele já liga aqui. E ele mostra aqui 5V. Está vendo que a porta é padrão, toda porta USB tem 5V. E eu vou ligar esse simulador que a gente consegue simular o consumo ou o ampere. Vamos colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui em cima da mesa e vou arrumar minha câmera. Deixa eu ligar ele aqui novamente que ela desligou. Então vamos lá. Então eu tenho esse dispositivo que ele tem um cooler que quando ele começa a esquentar e aqui eu tenho um botãozinho que eu consigo controlar. Vou mostrar para vocês aqui que eu vou deixar ele em 1A. Então ele está em 1A. Aí ele mostra aqui. Vou apertar um botãozinho para ele salvar. E ele vai começar a carregar aqui com 1A. A capacidade máxima que o fabricante fala da Philips é em torno de 2.1A. Mas a gente consegue colocar um pouco mais aqui até ele desligar. Então eu vou aumentar aqui. Eu vou aumentando. E você vê que ele vai aumentando. Vamos colocar 2A. Então aqui eu coloquei 2A. Você vê que está com 2A. Ela continua carregando. Ela baixa um pouquinho. A voltagem é normal. E eu posso fazer um teste aqui para você ver como o carregamento é bem estável. Não fica variando muito. Ele vai começar um gráfico aqui. Se ele fosse o carregador que ele ficasse variando muito a voltagem e a capacidade. Esse gráfico ficaria subindo ou descendo. E você vai ver que ele vai se manter durante o carregamento. Deu uma variada bem mínima aqui. Ele começou a esquentar o meu dispositivo aqui. Mas mínimo. Quase nada. Ele está bem estável o carregamento. Eu fiz teste com outros carregadores que ele ficava simplesmente subindo e descendo. Ou seja, variava muito a voltagem e o Ampere. Se você reparar, bem estável. Vou voltar aqui para a minha outra tela. E vamos chegar ao máximo dele aqui. Vou colocar 2.1. 2.5 Ampere aqui. Você vê que a gente foi bem além do que o fabricante fala. Que é 2.1. A gente chegou a 2.5. E quando a gente chegar a 2.7. Alguma coisa. A Powerbank vai desligar. Você vai ver que ela vai desligar. E o dispositivo também vai desligar. Porque ele tem um sistema de segurança. Que quando ultrapassa a capacidade máxima. Ele vai desligar. Vou aumentar aqui. Vamos até o limite aí. 2.7 ele já desliga. Você vê que ela desligou e já desligou. E o meu é que ele desligou também. Eu vou voltar um pouquinho aqui em 2.6. 2.6. 2.6 ele se mantém. Quando a gente chega a 2.7 Ampere aqui. É que ele vai desligar. Certo? Vou voltar aqui. Novamente um pouquinho. Agora eu vou desligar. E a gente pode fazer um teste também. Que o meu dispositivo tem uma entrada aqui também. Tipo C. E uma micro USB. Vamos colocar o tipo C aqui. Pra testar o cabo. E aqui eu já vou colocar ele já em 2 Ampere aqui. 2.4. Você vê? Continua. Carregando perfeitamente. Vamos mostrar aqui. Se o carregamento também é bem estável. Via cabo. Ver se tem uma certa variação. O gráfico vem ó. Bem reto. Praticamente uma oscilaçãozinha de nada aqui nesse ponto. Mas mínimo. Você nem percebe isso. Se ele tivesse uma grande oscilação. Assim pra cima e baixa assim. Aí seria bem instável né. Voltar aqui pra minha outra tela. O mesmo ocorre com o cabo. Quando eu chegar aqui em 2.7. Ele vai desligar. O sistema da Powerbank. Já desliga. A gente consegue 2.6 e meia aí ó. 2.7. E desliga. Certo pessoal? Então eu fiz um videozinho bem completo. Um teste. A gente chegou a testar todas as portas USB. Inclusive cabo. Com esse equipamento aqui. A gente conseguiu ver que chega até 2.6 amperes. Aí depende do consumo do seu celular. Esse tem um processador. Se comunica com o processador do seu celular. E libera essa capacidade de energia aí. Conforme o seu celular. Você não consegue controlar isso no seu celular. Puxar até 2.5. Produto. Comprando na Tio Chico Shop. Aqui direto pelo site. Ou o link vai estar aqui na descrição. Que vai direto pra esse produto. Comprando na Tio Chico Shop. Você recebe esse produto original. Produto com nota fiscal e com garantia. Quem gostou. Dê um like pra ajudar o nosso canal. Quem não é inscrito. É só clicar aqui embaixo. E receber nossos vídeos em primeira mão. Não se esqueça também de entrar lá no Telegram. No Telegram eu vou postar novos vídeos. Que eu não posto aqui no YouTube. Breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais.